E aí fazer a instalação agora a instalação aqui você tem a falar em cima que eu coloquei ontem é de um dois três poste aqui rapidão pessoal passando aqui para avisar vocês que está tem uma ação premiada lá no professor Leomar Fernandes com o kit FPH uma máquina de fusão alinhamento por vínculo seis motores 5 mil reais no PIX e uma mesa dobrada corre lá é totalmente de confiança do pessoal sorteio aí feito pela loteria federal então compra lá suas cotas vai estar no primeiro link na descrição desse vídeo corre lá e garanta de assunto boa sorte vamos lá colocar a escada ali e aí eu desço já equipando trago a ponta até aqui faço como eu tô na caixa e aí eu desço com o vídeo aqui para onde é aqui tem uma grande brasa para ver se fosse uma máquina que o vídeo está lá para ver se fosse um eu desço com o vídeo vocês foram aqui ó, mas eu estava aqui ó. E assim eu gostei de fazer com a sua própria placa, eu desço com um pedaço Aqui já tem pedido que pare de cima, o isolador é para drop, equipado, já no jeito, o drop está ali, vê se o Antônio não pega ali para mim, eu já desço, ele está longe. O plantinho já equipado, no jeito, só descer esticando aí, eu vou descer aqui agora e fazer o conector, fazer o conector na caixa. Acabei de enrolar aqui, já está um jeito de colocar na caixa, como eu deixei o kit lá embaixo, que eu ia descer para reposicionar a escada, então eu vou descer, já reposiciono a escada, para o lado de cá, para ficar melhor, mas de frente, trabalhar de frente, entendeu? Porque fica o filé, trabalhar de frente para a caixa. Coloquei de lado por conta do posicionamento ali da alça, que tinha que encochar. eu vou lá, descer, pegar o kit. Feito pessoal, o conector está conectado já aqui, vou descer, cuidar de fazer o lançamento, até a casa lá. Está chegando meio-dia já, a hora de fechão, tem que cuidar. Aqui o sinal não vou medir, porque não veio no kit, o cordão óptico, o cordãozinho lá, mas o sinal tem lá no outro vídeo, eu vou anexar o mesmo sinal, pegar o vídeo e colar na parte do vídeo anterior que eu coloquei essa caixa. Vou deixar o sinal aí para vocês verem. Agora falou é nóis. Aqui ó, sinal da caixa, excelente. Show de bola. Show. equipar o próximo poste para, e para o próximo. Acabei de equipar aqui ó, esses aqui são quatro isoladores, porque ó, tem derivação, para os quatro lados. Só levantar a fibra. não, mas apareceu lá, para confirmar a sua senha, logo. Eu acho que ele pediu para você dizer, porque estava sem cabo na internet, sem cabo na UAM. Aí pergunta, se quer confirmar mesmo assim. Entendeu? Ah tá. Configurar sem cabo, de internet e conectado. Entendeu? Beleza. Beleza. Se afastou aí. Pode trabalhar nesse serviço, Antônio, que é na sombra, né? É, É. Tá. Ah, 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 Aí depois estou tomando duas turmas ligadas, pronto, controla. Aí está lá, tomou uma caixota que foi assim, ó. Vamos fazer isso, tá bom? Vamos pegar lá, pronto, pronto. Vai tirar a bundinha. Aí lá não foi esconder, vamos escondar. Mais um tá equipado, no jeito. Mais um. Só falta o próximo. Já desce pra casa. Show. Feito esse lado e o outro já, ó. Só o ouro. Só o ouro. Feito logo. Provavelmente é a do administrador. Show de bola. Show de bola. Colocado já no padrão elétrico. É só passar lá pra dentro e enrolar a reserva aqui. Aí, ó. Concluído aqui. A parte do padrão. Só o ouro. Só o ouro. Fazer a conexão lá dentro. Configurar. É sério, pô. Café. Eu tomo muito café, bicho. Acho que eu tomo calma. E refrigerante, né? Rapaz, quando olhar... Então, agora hoje, graças a Deus que... Graças a Deus. E aí, ó. E aí E aí E aí E aí E aí E aí A casa ainda vai ser revocada Por isso que foi colocado esse improvisado aí Isso aí Mais um cliente satisfeito Instalação concluída com sucesso